O Chinela Velha Surrar Abriu portas e janelas, seguindo os carinhos seus Morro de amor por ela e por isso, graças a Deus Já andou por tantas vezes, causou o sol mais ardente Fez rastro na terra quente, fez calo em meu canhá Pernambuco, Ceará, Maranhão, São Paulo e Rio Andou no meu desafio e ficou pra lá e pra cá Andou no meu desafio e ficou pra lá e pra cá Viu tanta gente descalça, tanto sorriso sem dente A dor que dói nessa gente é nunca poder sonhar Volto pro meu lugar e lá é meu mundo inteiro Debaixo de um juazeiro onde eu aprendi a amar Debaixo de um juazeiro onde eu aprendi a amar O solado dessa chinela Já pisou muita calçada, fez caminho, fez estrada Por esse mundão de Deus, procurando os passos seus Abriu mais de mil cancelas, abriu portas e janelas Seguindo os carinhos seus, morro de amor por ela E por isso, graças a Deus, já andou por tantas feiras Calçou o sol mais ardente, fez rastro na terra quente Fez calo em meu caminhar, Pernambuco, Ceará, Maranhão, São Paulo e Rio Andou no meu desafio e ficou pra lá e pra cá Andou no meu desafio e ficou pra lá e pra cá Viu tanta gente descalça, tanto sorriso sem dente A dor que dói nessa gente é nunca poder sonhar Volto pro meu lugar, que lá é meu mundo inteiro Debaixo de um juazeiro, onde eu aprendi a amar Debaixo de um juazeiro, onde eu aprendi a amar Ei, lã-ê-ra, lan-na-ô-ê, 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 lan-na-ô-ô-ê Eita que essa xerma, ela acabou pra dançar lá no Forró de Arlene Só no x architect E a poeira subindo Ao som do sax do esporte Ó, só costura Assopla esporte, assopla, assopla Ó minha filha, eu não sá mais eu quero Vamos embora